Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Cristina Vespasiano, revendedora estrela VIP da Avon, e vim trazer para vocês aqui em primeira mão a revista do Guia de Negócios da campanha 7 de 2021, do novo modelo de negócios, é isso mesmo, do novo modelo de negócios para alguns setores apenas que já estão nesse modelo novo. Eu espero que vocês gostem, então você que está aqui no canal e não é inscrito, aproveita desde já, já coloca aí o inscreve-se no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de toda vez que chega vídeo novo no canal, já garante o like aí no canal vídeo, para você dar uma ajuda ao canal a ser divulgado pelo YouTube, que ajuda bastante, não custa nada, e no final deixa um comentário do que você achou dessa revista e das ofertas que tem nessa revista e as novidades que estão vindo nessa campanha, tá bom? Então, para não ficar um vídeo cumprido, vamos lá, que eu quero que vocês vejam tudinho, e depois comentem o que vocês acharam, vamos lá. Aqui nós temos, já falando em destaque dos olhos, das revendedoras aqui, as revendedoras já estão dando destaque para os olhos, por que será, né? Vamos ver. O que está chegando, está chegando a hora de você conhecer a nova Avon, o que já era bom vai ficar ainda melhor, Teremos grande novidade nas áreas de plano de crescimento, benefícios e incentivos. Quer saber mais? Você tem três caminhos, fique ligado. Então, gente, vocês parem nessa página e leiam com atenção aqui tudinho, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, ó, guia de negócios da campanha 8, super live de lançamento no dia 3 de março de 2021, às 19 horas. Encontro feito pela sua gerente setor, ou seja, cada setor vai ter o seu encontro com essa live aí que vai explicar todas as novidades. Então, é só ficar ligado nas informações da sua gerente. E eu lembrando que este guia de negócios é do novo modelo de negócios, tá? É só para alguns setores que estão no novo modelo. E de cara, aqui a gente já vê esse lançamento, que é o lançamento que é super. É a super a prova d'água, máscara, que chega para a família de supers que você vai faturar e ainda ajuda milhares de vidas de meninas e mulheres. Porque parte das vendas desta campanha será doada para causas do Instituto Avon em todo o país. Isso é muito legal, gente. Você compra um produto para o seu embelezamento, mas você também ajuda o Instituto Avon, que cuida das mulheres com câncer. E aqui, ó, cada olhar conta uma história. É isso aí. Leiam com atenção essas informações, pessoal. É muito importante vocês leem essas informações. Aqui está dizendo mais sobre o lançamento, ó. É o poder do seu olhar que conta. No mês das mulheres, que campanha A7 cai no mês de março, se inspirem nas histórias e dicas de quatro empreendedoras para arrasar nas vendas das máscaras da família Super. Então, gente, é só ficar atento às dicas. Essa super, ela é uma máscara de... A prova d'água, ela tem fórmula que resiste ao calor e à umidade, sem borrar e com complexo triple óleo. Ou seja, tem três óleos dentro dessa fórmula que garante essa resistência à água. Aplicador cônico que facilita a aplicação e alcança até os fios mais difíceis. Todo mundo sabe que óleo e água não se misturam, por isso ela facilita não deixar o cílio ficar, perder a máscara. Por isso ela é a prova d'água, ela é resistente à água também. E aqui as demais máscaras com as revendedoras dando dicas sobre cada uma delas. Vale a pena você ler e aprender a dica de cada máscara para saber indicar para o seu cliente. Aqui nós temos também no Verão Especial Meu Mundo Avon, que está a última campanha que você pode pontuar sem ter o objetivo de vendas, que é a última campanha, onde cada um real que você compra e paga, você ganha um ponto. Então você pode juntar pontos e resgatar o que você quiser depois. Nessa parte aqui agora nós temos o incentivo de fidelidade da Avon, que você cumprindo da campanha 6 até a campanha 8, enviando todos os pedidos consecutivos sem falhar, você após... 1, 2, 3, 4, 5... Após essas campanhas todas, você ganha 3 mil pontos para você resgatar o que você quiser. E aqui nós temos duas sugestões de resgate se você quiser. Se não, você pode entrar lá no site e escolher o que você preferir. Aqui também temos o nosso Aliança Avon, que é para você ajudar mulheres a se empoderar e ter a sua própria vida financeira e o seu trabalho e o seu negócio. Então você pode indicar uma nova revendedora, uma nova empreendedora, no caso, no seu setor é um novo modelo, então a gente chama de empreendedor. E você no final da sua empreendedora nova, ela cumprindo todos os requisitos certinho, você ganha 5 mil pontos e a sua indicada também vai ganhar pontuação e vai ganhar certificado, vai ganhar caneta empreendedora e vai ganhar 4 mil pontos também. Então vale a pena indicar para você ganhar e você incentivar quem você está indicando também. Aqui temos também dois kits com grandes ofertas para aquecer suas vendas, que você pode parar essa página aqui e ver de acordo com a sua categoria o valor que você pode pagar em cada kit, que vale muito a pena, tá? Lembrando que tem kit aqui com parcelamento em duas vezes, então compensa, então vocês fiquem atentos, tá? E aqui nós temos o destaque, olho nos olhos, com 4 celebridades que contam sua história, para você vender muito mais nessa campanha. Olha, a nova super a prova d'água Avon é a nova máscara, que ela é a prova d'água, ela tem o aplicador cônico que facilita a aplicação e alcança até os fios mais difíceis. E vem com ofertas também diferenciadas de acordo com a sua categoria de empreendedor. É só você ver direitinho e escolher. E as demais aqui, que são as celebridades que estão compartilhando o destaque e a divulgação desse lançamento também, além da Maia Gabeira, que é a que estava ali na outra página, ela é uma surfista de ondas gigantes, super conhecida mundialmente, tá? É brasileira. E junto dela tem a atriz Tainá Duarte, também divulgando, dando dicas sobre essa nova máscara. A Thelma Assis, que é a nossa ex-BBB de 2020, que foi a vencedora do Big Brother Brasil, dando dicas da Super Shock Max. E a Sandy, que todo mundo conhece, não preciso apresentar, ela vem dando dicas aqui sobre a máscara Super Extend, que também é uma máscara ótima para dar alongamento, extensão para os seus cílios. E aqui embaixo, ó, tem alguns vídeos de cada uma delas dando dicas. Então, é só você apontar o seu celular, a câmera do seu celular, nesses QR Codes separadamente, e você vai ver o vídeo delas dando as dicas. Aproveite, tá? E melhor ainda, olha que novidade boa, gente. Novos sprays corporais para as fragrâncias de maior sucesso da Avon, gente. Tem desde Far Away, tem a linha... Far Away tem vários, ó. Tem o Far Away Original, o Glamour, o Rebel, o Harry Flowers, o Cegno, o 300km Nitro e o 300km Max Turbo, e o Exclusive In Black. Somente essas fragrâncias estão disponíveis, por enquanto, nesse formato novo, que são sprays corporais, ou seja, você pode usar quantas vezes você quiser. Aqui diz, ó, spray corporal para se perfumar a qualquer hora. É prático para levar na bolsa, tem válvula spray e ação desodorante. Ou seja, você pode usar no dia a dia. Você pode não usar a sua fragrância, mas usar esse no dia a dia, que vai te deixar do mesmo jeito cheiroso. E cada categoria você tem um preço diferenciado. Olha, gente, muito legal, hein? Vale muito a pena esse lançamento. E olha mais outro lançamento maravilhoso. Desodorantes em creme, agora no formato prático, com 48 horas de proteção. E tem lançamentos, ó, formato novo, em formato de bisnaga. Em vez de ser aquele potinho de creme, é em formato de bisnaga. E tem fragrâncias novas, ó. O Farway original, muito legal. Morena flor, pura blanca, frutas vermelhas e erva doce lavanda. E o erva doce tradicional, que é um dos mais vendidos na marca, né, da Avon. Então, também, ó, com preços maravilhosos, de acordo com a quantidade que você compra. E da linha Avon Care, cuidado diário, também temos outra novidade em tamanho família, que é a Avon Care Macadamia. Além de vir o hidratante no tamanho família, vai vir a linha completa, com creme de mão, sabonete, hidratante de 200ml, hidratante de tamanho família, de macadamia, que é indicado para pele extra seca. Então, aproveite que os preços estão ótimos e cada categoria tem o seu desconto e seu valor específico. Aqui também temos uma outra novidade. Para quem já conhece a linha de colônias de desodorante da Avon, que agora nós acrescentamos, a Avon acrescentou, o Musc Intense, que foi a última fragrância lançada da Avon. E agora vem nesse formato que essas fragrâncias, nesse formato, são embalagens de vidro com tampa dosadora. São seis fragrâncias ligadas à natureza, com sensação de banho tomado o dia todo. Ou seja, são fragrâncias para você usar após o banho. Você pode se refrescar após o banho, que você fica cheiroso e não fica forte, não fica nada assim impactante. É para você sentir o frescor mesmo. Então, aproveite. Temos também aqui este lançamento, que é a Her Story, está inspirando o amor. O nome da nova fragrância é Her Story, Love Inspires. Então, já está dizendo, inspirando o amor. Então, o que a gente espera de uma fragrância com esse nome? Além do frasco ser lindo, ela vem com a nota de topo, sensualidade do jasmin, a nota de corpo, força da íris, e a nota de fundo, adocicado de pralinê. Não sei o que é para me ler, mas aí cada um procura na internet, se informar, ou para aqui para ler direitinho sobre a fragrância, tá? Aqui fala rapidamente, ó, como é a personalidade dela. Aí aqui está dando uma dica, ó. Ela se dedica a ser sua melhor versão, Her Story, Love Inspires. É a fragrância da mulher que se ama e não teme lutar por seus ideais. Então, aqui é só uma prévia do que que é, e o preço dessa fragrância está ótimo. E lembrando, é uma fragrância Eau de Parfum, gente. Ela é uma madeira floral de 50 ml. Vale muito a pena você, pelo menos, adquirir o seu e fazer demonstração para vender muito. Aqui temos os materiais de venda. Aqui nós já temos as ofertas que a gente já está acostumado no catálogo, com preços diferenciados, de acordo com a sua categoria de empreendedora. Vamos só passar para vocês verem, tá? Não vou me alongar muito aqui. Mas tem ofertas de tudo, olha, gente. Absolute, exclusivo, com oferta maravilhosa, para quem é revendedores estrela ouro, estrelas e ouro, né? E as demais ofertas, olha o Attraction One com super lucro, gente. Com mais de 50% de lucro. Pelo amor de Deus, gente. E como todo mundo estava pedindo, está retornando aqui para a campanha 7, o Pur Blanca, My Essence, que tem... Todo mundo que comprou, gostou e sentiu falta, então ela volta na campanha 7, aproveitem para garantir o seu estoque. E aqui mais outras ofertas de fragrâncias da linha Avon. Tem também o lançamento do Spirit for Men Legacy, que é um perfume que já é sucesso desde o pré-lançamento, porque já estava esgotado. Eu tentei comprar e também não consegui, então espero que já tenha estoque renovado agora nessas próximas campanhas. E é muito boa a fragrância, hein, pessoal? Já ouvi falar maravilhas dela, hein? Vale muito a pena. E aqui as ofertas que todo mundo já conhece, da linha de cuidados e de maquiagem, da Lincanto, Avon Care, desodorantes, que todo mundo que vende bastante, rolou, aproveita bastante essas ofertas. A linha de cabelos também com preços bem legais, tá? Coloração. Aqui continuam ofertas muito boas. E aqui ofertas novas da Moda e Casa. A Alegria à Mesa, essa nova coleção Limão Siciliano da Oxford. Gente, não é aparelho de jantar. Você compra o kit com quatro pratos ou com seis pratos e você pode escolher quais você quer nesse seu kit. Olha que legal, gente. Ainda pode parcelar em três vezes. Muito bom, né? Muito bonito, né? Boa apresentação. Aqui algumas garrafinhas, garrafinhas em 3D da linha Disney, garrafinhas com tampa e alça de urso e da abelhinha. Bem legal, né? Bem diferente de tudo que a gente está acostumado, né? Aqui a parte de sapataria da Avon, que muita gente gosta de aproveitar. Os relógios da Avon. A linha de cuidados pessoais aqui, ó. Que é o barbeador para os homens, modelador de cabelo e prancha, o Alphanel, a Mio Beauty, aquelas... Esse aqui é para fazer massagem e limpeza de pele. Esqueci o nome que chama isso aqui. É uma esponjinha massageadora que ajuda você a fazer a limpeza da pele. E aqui finalizando, a linha Avon Petit, toda ela em oferta e já lembrando que vai ser a última vez na revista da Fragrância Friends. Tá? Então aproveite quem tem clientela. O preço está bem legal. E você que assistiu esse vídeo aqui até o final, coloca aí a hashtag Guia de Negócios de Novo Modelo, Campanha 7, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Tá bom? E deixa seu comentário, o que você achou das ofertas dessa campanha e já dá um like aí para ajudar o vídeo, porque ajuda o canal a ser divulgado. E eu fico muito feliz quando vocês dão like toda vez que vocês assistem. Tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. Eu aguardo que eu já vou mandar para vocês aqui. Um beijo.